Música Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fingalvão, hoje dia 9 de setembro, segunda-feira e aqui no Santuário Fingalvão, hoje o dia todo, estará aqui no Santuário Fingalvão, a relíquia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Então você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando o Bom Dia com Fingalvão de hoje, vem aqui no Santuário Fingalvão rezar com a relíquia de Santa Terezinha do Menino Jesus aqui conosco, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aconteceu em dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te, fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho é uma cura comovente, um milagre comovente. Na sinagoga, no meio dos fariseus, mestres da lei, Jesus coloca um homem com a mão seca, uma mão enferma, doente, né? E o que tem mais interessante, o homem com a mão seca é curado quando ele faz esse movimento aqui, de estender a mão. Jesus disse, estende a tua mão. Quando ele estende a mão, ele fica curado. Ou seja, qual que é a mensagem de hoje? Estender a tua mão para dar perdão, pedir perdão, te cura. Segundo, estender a mão para fazer caridade com o próximo cura você também. E terceiro, estender a mão para pedir ajuda. Ninguém se basta a si mesmo. Tem gente que está sofrendo e é tão orgulhoso que não consegue estender a mão, pedir ajuda para os outros. Então, você estender a mão para pedir ajuda para o seu próximo, para Deus, também te cura. E quarto, estender a mão para louvar e agradecer a Deus. Minha cura também, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de São Fim Galvão. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de impasso, eu vos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia com Fim Galvão. Bom dia com Fim Galvão. Música 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 Música